Já são gravações, gravando a campanha Jota Jesus, para não meter frutas Só tem um jeito de você me entender Uma maneira que me faz enxergar Eu já cansei de discutir com você Dá uma adianta a mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando, não vou deixar pra depois Você não vai mudar, é fácil presumir A sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você, pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes, vem se lamentando Sofrendo, chorando É típico de você Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando E houve um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você E o meu coração não sente mais nada Vem me desculpe Só tem um jeito de você me entender Uma maneira que me faz enxergar Eu já cansei de discutir com você Não adianta mais falar por falar Parte do tempo que eu venho pensando Analisando, analisando nós dois Estou sofrendo, chorando É típico de você Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando E houve um tempo que eu estou mudando E houve um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você E o meu coração não sente mais nada E houve um tempo que eu estou mudando E hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais Tchau, tchau Amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Já vou Não voltar Falou, meu amigo Foguinho Turma da Bermone Brasil Bermone Ceará Tamo junto, Foguinho Abre a nós chamo ele O meu bem que defende o paladão Tira de perto, linda E agora é tarde demais Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto